Quando tem a Iacoacima, quando nós tínhamos o ônibus que saia daqui e a mulherada ia pra torcer os filhos Vem aqui as mães já foram embora, né? Porque a gente precisava resgatar E as crianças são maravilhosas E eram os pequenininhos, porque a gente pode voltar na sala de aula Porque era muito... As crianças precisam saber que os pais apoiam E o esporte é o que faz a vida da pessoa disciplina e não procurar outras opções, né? Então, eu não sei se por acaso ou coincidência falar de uma morena, mas não deve ser ou mais A gente ia pra torcida e o hino é assim Quem vem de cá, quem vem de lá, só é morena que quero passar Verdeiro e preto, sinal de guerra, é o esportivo que espremece a terra O esportivo é o time bacana, su esquadrão de aço, campeão da venha E pra ganhar, não desce a lenha, o esportivo é o campeão da venha Aplausos Aplausos Os irmãos nos morrem de ser mulheres brigueiras Não, mas nós torcíamos... Nossos jogadores, jogavam, não Eles não desciam ali, eles dribravam Tinham esquinas, quer هذه, não pinta O Júnior, infelizmente, não deu continuidade, o que seria também, quem sabe, até alguns globais, porque dois importantes saíram daqui, tá? Da Zona Leste. Um global, que é hoje o Casagrande, tá certo? O Serginho, é que não era da minha época o Manitari, o Serginho, o goleiro da Futebol de Salão, da Seleção, né? Então eu queria que, eu sei que todo mundo sabe se rindo, Dona Marina, vem falar um pouquinho. Vem cá um pouquinho, vem cá um pouquinho, de novo, né? Ali será bonito, porque se rindo, Dona, não conhece, vem cá, Dona Marina. Nós subíamos no ônibus, né, a beber, é, chovei, fazia, chato, é, a irmã de Júnior, a Lissa, chegou lá pra dentro da quadra, quando viu o bairro do Júnior, Bom, agora na igreja, então, a gente era pequeno, porque a gente sabia que a gente jogava bola, tinham ótimos atletas, e não precisava chutar, nem nada, né? Dar botinada, machucar o outro, a gente jogava bola. E também... Quem vem de lá, quem vem de lá, sou eu morena que quero passar. Tremendo em preto, sinal de guerra, é o esportivo que semece a terra. O esportivo é o time de barranas, o esquadrão de aço, campeão da penha. E pra ganhar, não desce a lenha, o esportivo é o campeão da penha. E pra ganhar, não desce a lenha, não desce a lenha, não desce a lenha.